A minha mãe, ela era transplantada e até o dia que ela conseguiu o rins, né, a gente tinha passado por uma tempestade, né, a gente passou muito tempo com esse sofrimento, não só ela, né, porque quando ela estando doente, toda a família sofria, eu, meu pai, minha irmã e ela. Então, quando a gente pensava que teria uma vida normal, né, porque fazer hemodiálise, ter uma vida com alguém que faz hemodiálise não é normal, não é natural, aí veio essa outra tempestade, né, que a gente não esperava, que é o Covid. A minha mãe, por ser transplantada, ela tinha chance, né, de ter o agravamento da doença, assim como teve, ela ficou dois dias em oxigênio e depois foi entubada, inclusive, quando ela estava com oxigênio, eu não sei se o nome é esse, máscara concentradora, mas é uma máscara que eles usam, acho que na enfermaria, que se chama, que ela tem um saco, que assim, não é como a outra, só o cateter, no caso. E essa máscara, ela passou uma noite com essa máscara furada, esse saco que ficava embaixo. Então, eu acho que isso, com certeza, deve ter agravado o quadro de saúde dela, tanto que esse detalhe, quem percebeu, fui eu que estava lá, né, estava acompanhando meu pai, e ela estava no mesmo hospital que meu pai, então, de vez em quando eu ia olhar ela, de vez em quando eu ia olhar ele, e notei que ela estava com essa máscara furada, até que trocaram, mas, de qualquer forma, quase ela acabou se agravando. Então, ela passou oito dias entubada, até que veio a óbito. O meu pai, no período que ela estava internada, ele também esteve internado, e ele se recuperou da Covid, ele tinha uma doença pré-existente, que ele ia começar o tratamento, que era o câncer. Então, quando ele saiu do tratamento da Covid, que ele tinha se recuperado, ele, dois dias depois, foi internado de novo, porque o câncer dele tinha se generalizado por todo o corpo, não tinha mais como continuar o tratamento, nem começar. O que antes dava, não dava mais bem rapidamente. Então, dois dias depois, do falecimento da minha mãe, meu pai foi internado. E a gente não teve nem tempo de sofrer pela minha mãe, né, porque eu, por exemplo, minha mãe tinha falecido há dois dias, e já tive que estar com meu pai no hospital, não tive nem oportunidade de chorar, nem nada do tipo, porque eu não podia ficar chorando na frente do meu pai, né, eu tinha que passar que estava tudo bem, tinha que mostrar força, né. Então, ele passou, acho que foi 13 dias internado, e veio a óbito também, foi uma diferença de 14 dias do meu pai e da minha mãe. Quando meus pais faleceram, né, a gente não perdeu só os pais, a gente perdeu uma vida, né, uma vida de alegria. Eu costumo dizer que a gente vive uma vida de alegria, com momentos de tristeza, né, uma vida normal, sempre tem alguma coisa assim, mas hoje a gente vive uma vida triste, né, com uma ou outra coisa que deixa a gente alegre. Então, eu penso dessa forma. A minha mãe, ela era minha mãe, mãe da Juliana, minha irmã de 11 anos, mas ela era mãe de muitas outras crianças, né, porque minha mãe era articuladora de uma rede, que é a rede amiga da criança e do adolescente, essa rede que tem várias organizações não governamentais, que cuida dos direitos das crianças e luta pelos direitos. Então, ela, por muito tempo, foi uma pessoa que lutou por esses direitos, mudou muitas histórias. Então, a gente foi uma perda que extrapolou o convívio familiar, não foi só dentro da minha casa, na minha família. É, por ser uma pessoa importante socialmente, é uma perda que extrapolou realmente, menos uma mente, nesse sentido. É, eu e meus pais e a minha irmã, nós éramos muito unidos, muito mesmo. Tipo, onde quem conhece sabe, onde nós estávamos, a gente estava junto. Então, quando meus pais faleceram, a gente perdeu as pessoas que a gente mais amava. E eu, tipo, vi que eu precisava da minha irmã, e ela precisava de mim, eu me apoiei nela, e ela se apoia em mim. Então, desculpa. A partir daí, eu pensei que eu não poderia mais ficar sem ela, assim como pra ela, ela não poderia ficar sem mim. Então, a gente, eu decidi que eu precisava mesmo ficar com a guarda dela, porque eu queria ter garantia de que eu passaria, de que ela estaria comigo o tempo todo, e ela também queria estar comigo o tempo todo. Então, foi bem natural mesmo, pra mim, eu assumir esse desafio, por amor mesmo. E é isso. Hoje, a gente tem mais de 600 mil vítimas, né? Mais de 120 mil órfãos. Então, o governo, ele tem responsabilidade por essas vidas. Assim que tudo aconteceu, eu senti dois impactos. Eu mesmo, a gente teve impacto emocional, a princípio, e depois impacto financeiro. Impacto emocional, porque, diante do contexto, diante do que aconteceu, a gente não estava bem psicologicamente, assim como a gente não está até hoje. Então, a gente teve esse impacto, e impacto financeiro, porque a gente tinha os dois esteios da nossa vida, né? Os dois pilares, as pessoas que cuidavam da gente, que sustentavam e faziam tudo, né? A gente não tinha essa responsabilidade, a gente passou a não ter, e também a não ter quem nos ajudasse com isso. A gente teve pessoas próximas, familiares e amigos da minha mãe, que com o pouco que tinham, eles começaram a ajudar a gente. E a gente está aqui agora, né? Vivendo, continuando vivendo. Mas a gente sentiu muito essa falta. E aí